Olha só, uma questão bem extensa, mas já vou avisando bem interessante. A comissão organizadora de um concurso publicou o resultado do certame conforme critério estabelecido no edital de abertura, o qual considerava o candidato como aprovado se acertasse 30 ou mais questões, do total de 60 questões da prova. Para facilitar o trabalho, uma planilha eletrônica do pacote Microsoft Office Excel 2016, versão em português e em sua configuração padrão, foi usada para computar o resultado. Analise a alternativa que representa corretamente a fórmula que deverá ser usada na célula C6, que é aqui onde está sem nenhum valor apresentado. Observa que as outras estão preenchidas, a C6, que seria aqui do Cícero Santos, está vazio e ele quer saber que fórmula deve ser usada ali para apresentar o resultado desejado. Aí vem ali na letra A a função C com seus argumentos, na letra B case e seus argumentos, na letra C atrib e seus argumentos e na letra D if e seus argumentos. Bem, primeira coisa importante para resolver essa questão pessoal, quando a gente vê o enunciado da questão, ele diz Microsoft Excel 2016, versão em português, em sua configuração padrão. Por que isso é muito importante? Porque a versão em português, atenção, do Excel, versão em português, tem uma função chamada função C, que é uma função condicional de análise lógica, que avalia se for verdadeiro, responde uma coisa. Se for falso, o teste lógico responde outra coisa. E não, por exemplo, if, que é o nome dessa função na versão em inglês. Então era muito importante saber que nesta questão ele tenha dito versão em português, porque na versão em português do Excel, a função que realiza uma análise lógica condicional, isto é, se for verdadeiro responde uma coisa, se for falso responde outra coisa, é a função C, não a função if, não a função case e não a função atrib. Só isso já descreve que a nossa resposta deve estar na letra A de América, que é a que traz a função C, SE. Mas vamos ver ela passo a passo para ver se isso é fato, se de fato a letra A é a resposta correta. Vem comigo lá. Então como é que funciona a função C? É igual SE, abre parênteses, o primeiro argumento da função C, e lembrando que quem separa argumentos dentro da função C é o ponto e vírgula, o primeiro argumento é um teste lógico. O segundo argumento é a resposta se esse teste lógico for verdadeiro, e o terceiro argumento é a resposta se esse teste lógico for falso. Então na função C nós analisamos o primeiro argumento, que é o teste lógico, se ele for verdadeiro eu vou responder o que está dentro do segundo argumento, que é o argumento que contém a resposta se o teste lógico é verdadeiro. Agora, se o teste lógico for considerado falso, então eu tenho que responder o que está no terceiro argumento, que é o que contém a resposta se o teste lógico for considerado falso. Pegando o exemplo da questão ali da letra A, basicamente o que ele montou na letra A foi, se a célula B6, se o valor da célula B6, observa, for maior ou igual a 30, então se for verdadeiro, se B6 for maior ou igual a 30, então vai responder o que está no segundo argumento, que é aprovado. Agora, se não for maior ou igual a 30, quer dizer, se o teste lógico for falso, então vai responder o que está no terceiro argumento, que é reprovado. Vamos ver isso na prática do Excel? Eu montei a mesma planilha da questão aqui para construir com vocês essa função C. Acompanhe, se eu quero saber se os acertos do Cícero Santos, que estão aqui na célula B6, deram a ele o resultado de aprovado ou reprovado, eu vou montar com vocês a função C, igual SE, abre parênteses. Agora eu tenho que indicar a célula que contém os acertos ali do Cícero Santos, que é B6. Então, se B6 for maior ou igual a 30, esse é o meu teste lógico. Então, se B6 for maior ou igual a 30, eu boto um ponto e vírgula e eu digo o que vai acontecer agora no segundo argumento. Se for maior ou igual a 30, então eu quero que apresente aprovado. E por que eu boto entre aspas? Porque quando eu quero que o resultado da função C seja um texto, eu coloco esse texto entre aspas. Agora, se não for maior ou igual a 30, quer dizer, se o teste lógico for falso, então eu quero que responda reprovado. E aí eu coloco entre aspas reprovado aqui no terceiro argumento. E aí eu montei a minha função C. Quer ver? Vamos dar enter para ver o que deu como resultado. Primeiro vamos ver. B6 é maior ou igual a 30? B6 vale 25. Então ele está perguntando, 25 é maior ou igual a 30? Não. Falso. 25 não é maior ou igual a 30. Se eu disse falso, eu não vou responder o que está no segundo argumento, que é o aprovado. Quando eu digo falso para o teste lógico, eu tenho que ir para o terceiro argumento, que ali diz reprovado. Então, quando eu der enter, a resposta vai ser reprovado. Olha só. Era isso que a questão queria. Então, voltando lá na questão, pessoal, a resposta tem que ser a nossa letra A de América, que bem descreve o que está aqui na célula C6, onde ele vai ter que digitar igual B6, isto é, se B6 for maior ou igual a 30, vai dar aprovado. Se não, vai dar reprovado. Ok, pessoal? Resposta, a letra A de América, de uma questão interessantíssima e muito importante, que muito cai aí nas provas de concurso, a famosíssima função COSE. Valeu, pessoal.